Abertura 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 Salve, salve rapaziada Boa noite Sejam bem-vindos à live Tá aquela pressãozinha marota aqui Salve FH, boa noite migão Victor Gameplay Seja bem-vindo aí, tamo junto Galerinha que vai chegando aí Não esquece daquela compartilhada, né rapaziada Puta a pressão aqui na Scania R500, né? Se liga aí Emerson ETS2 Boa noite meu parceiro Seja bem-vindo Simbora, né rapaziada Fazer aquela Fazer aquele moído, hein? Se puder já dá aquela compartilhada marota, né? Nós vamos saindo aí, hein rapaziada Ilha comprida Vamos pegar aqui a 116, né? Vamos até a... Arojar 1200km 1121km Fica nice roda, hein galera Fica nice roda, hein galera Aí sim E bora, vamos botar pressão galera Fica nice roda, hein galera E bora, hein galera Se o som estiver alto aí, rapaziada Fala aí pra nós O feedback, beleza? Que eu tento regular aqui, beleza? Vamos lá O prané tá roncando demais, hein rapaziada Se liga ali Bruno Senna Boa noite amigão Seja bem-vindo aí Salve, salve Brunão Tranquilo, mano Tá um luxo, hein galera Valeu, Bruno Tamo junto, mano Obrigado pela presença, hein? Se você mandou uma mensagem pra mim lá no zap Bruno Vem ver agora a guitarra Tá agora no começo da live, né mano? Diminui aqui um pouco o som, galera Tá alto demais pra mim aqui Na 1.43, né rapaziada O som aqui ficou baixo Eu não sei porquê, hein? Olha só Já na cabine ficou alto, né? Aí tá de ouro, hein rapaziada Merecendo aquele like, hein galera Tchau, tchau, tchau Olha que ponto legal, hein galera Galerinha que tá chegando na live aí Não esquece daquela compartilhada, né? Tá aquela força moral Deixando aquele like aí Se não for visitante aí no canal, né? Se for visitante Se quiser se inscrever Se inscreve Detectorismo Salve, salve, meu mano Beleza? Seja bem-vindo, migão Quanto tempo, hein? Tamo junto Obrigado pela sua presença, mano Canalzinho top aí Apareceu agora, hein galera? Simular aqui Na manha do gato, né? Se embora, hein rapaziada Marinho oficial chegou por ali Meu parceiro marinho Seja bem-vindo, meu parceiro Seja bem-vindo, hein galera Tranquilo, detector, tamo junto, mano Muita gente aí pro cara visitar mesmo, né Às vezes esquece de passar Às vezes não dá tempo Mas é normal, né, rapaziada Tranquilo, meu mano Tamo junto do mesmo jeito, nem detectores Marinho oficial, tô aqui montando minha máquina Aí sim, hein, vai voltar a gameplay, né, mano Vai voltar ali a trazer ali as lives Aí dou valor, hein, marinho Tamo junto, meu parceiro Obrigado pela sua presença aí Uma boa noite E seja sempre bem-vindo à casa, né Parceirinha aí das antigas Marinho gameplay, marinho oficial, rapaziada Quem não conhece o canal dele já vai lá, né Já dá aquela força moral Fortalece ali, deixando o hashtag Vim pelo Eta Noz Tamo junto E vai ficar show demais, hein W.Beraldo Salve, salve, meu parceiro Boa noite Obrigado pelo like Seja bem-vindo Se liga Quase não tem som, né, galera Tchau 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 E bora Botando aquela pressão necessária Essa escândida aqui é do próprio jogo Em FH Aí tá top demais hein galera Yuri Salve salve meu amigo Boa noite Yuri Seja bem vindo aí migão Galera não esquece Deixar aquele like né rapaziada Quem puder dá aquela compartilhada aí Pra dar aquela força moral Então viagem de 1000 km E bora hein Então pressão na R500 Olha que cenário hein galera Top demais o mapa é o Dourado Já na versão 1.43 do Eurotrux Mapas aí estão atualizando né rapaziada Refrigerante Salve meu parceiro Refri Seja bem vindo Boa noite aí migão Canalzinho top aí também de live hein rapaziada Refrigerante game aí Show hein Beleza refri Tamo junto migão Quando entra na cabine do É 1.43 né rapaziada Eu percebi que fora do caminhão O sol tá mais baixo né Achei muito estranho Arthur Ferraz Salve salve amigo Seja bem vindo meu querido Boa noite aí Arthur Mete pressão nessa scan Aí sim hein Embora Tá pesando aqui Eita nós Pesando ali 33 toneladas Isso é Fez o aqui agora hein galera É doido Ó a fileira de carcunha ali agora Fica demais hein galera Oi scan é linda Top demais aqui hein As rodas ali do pix game ajuda né E vamos fazer fila ali atrás hein rapaziada Olha lá Ladeirinha forte hein galera O tanque parece que foi pintado agora Se liga Eu só não curti muito aqui o som né Ficou baixo demais Tá 1.43 Vai lá e ficou a minha scan Ficaria muito Ô mano Tranquilo na hora Vamos preparar uma live aí pra ela Essa semana né Segunda-feira à noite Quem sabe Você tá no grupo do Magrão ali Do Do pisselinho Do machado ou não O Peraldo QRA Magrão Qualquer coisa mano Pode me chamar lá no PV Se tiver em algum grupo ali Que eu esteja né Ah tá sim Me chama lá no PV mano Manda lá o Manda o scan lá no PV Ou então manda o link né mano Do vídeo Que pode ser que eu não tenha visto o vídeo né É porque são vários mods né cara Então tem muito mod né Você vê que faz muito tempo ali Que eu gravei até com os modos Do QRA Magrão Que é uns modos aí Que eu curto muito Jogo bastante com eles né Tô no grupo do pisselinho Beleza Tranquilo Então assim fica mais fácil mano Porque os grupos é tanta gente né Beleza Beleza amigão Vamos embora Vamos lá divulgar o canal também né Depois da live nós trocamos uma ideia ali Beleza Beraldo No Whatsapp Pode ficar tranquilo mano Fazer questão ali de gravar com ela hein O Axe e a Scania Opa O Axe já dá pra trazer uma live ali no No Rotas né Mas tá na 1.43 mano Eu tô jogando na 1.43 Beleza Beraldo Dafe XG E aí Já se ganha Amanhã tem live no canal, hein, rapaziada Por volta ali das Meu dia, né Uma hora da tarde eu acho que vou estar abrindo uma live Boa noite, hein Final de semana Essa semana não teve vídeo no canal, né Tive que viajar ali 42 e 43, beleza, tranquilo Galerinha que não conhece ali o canal do Eu liberar ali pro Beralda Colocar o Põe o link do teu canal aí, Beralda Pra galera aí, conhecer aí, beleza Opa Marinho, tô montando a máquina E vem da live, aí sim, hein, Marinho Daqui a pouco nós estamos ali no Discord, hein, migão Se Deus quiser ali Trocando aquele balai Você tá doido Fazer aquele comboio, né, Marinho Fazer aquele comboio, mano Aquela jogada que faz tempo ali que nós jogamos, né Vamos embora, mano Monta aí o Monta o bruto aí Vamos botar uma pressão Qualquer coisa chama nós O lugar tem muita vegetação aqui, né, galera Vamos botar uma pressão Salve, salve, meu querido Cachavel Boa noite, seja bem-vindo aí, mano Bora botar aquela pressão aqui, Cachavel No mapa é o Eldorado Faltando ali 7x7 km, hein, rapaziada Falta pouco ali Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau É, mano É, mano A minha queda de FPS aqui foi só porque eu não fiz uma... Não ativei uma configuração aqui nele, ó Antes de começar a live Eita, nós Tirou uma finaça ali do tiozão do Mercedes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos que vamos, hein, Victor Fechando o tiozão aqui Fechando o tiozão aqui Vamos, hein, Victor Tamo junto aí Feraldo Tranquilo, migão É, mano Eu tô usando aqui um spec dele também Eu também Não tô usando aqui um pouco de drive nem nada, né Então, isso aí pode estar acarretando O travamento, a queda de FPS, né Mas tá valendo, vamos assim Queita, nice Ué, migão, qual foi ali? Hoje fiz um teste de live Rodou liso, mas depois... Ah, tá Ah, é ruim, né, mano Quando tá rodando lisinho, acontece esse tipo de coisa Acontece comigo direto Bora acelerar de noite, hein, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, então assim é o pack mesmo, né, mano Porque o pack, ele pode estar desatualizado, né E eu tô usando ele aqui, né Eu tô achando estranho que ele tá dando uma queda de FPS aqui pra mim Mas amanhã nós fazemos outra live, né, rapaziada E aí fica tudo chique do pack amigado E aí É o RBR também, eu abri um perfil no RBR, mano, o RBR, estado do Brasil. 16 GB de DR4, aí sim, hein, Caixavel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faltando 500 KM, hein, galera. A CIDADE NO BRASIL Vou pegar aquela dormida aqui agora, né, galera. Tenta copiar! Vai dar não pra dormir aqui não, ué. Vai! É o amul tierrado treinado, um pouco mais errado. A gente vai ter esse mundo, uma salta de uma ISTVeden, um pouco mais rápido. Pronto! R fits, ó-vô, ó-vão! Trude, 3, 1 e-1. Rvana, olamaus, chinha de caro e pousa minuto! É galera, eu acho que aqui vai ser os padombi em E bora, dá aquela dormida né Vem embora hein galera Michel Game Salve salve migão, boa noite, seja bem vindo Obrigado pela sua presença hein mano Daqui a pouco nós estamos chegando ali né rapaziada Pra fazer a entrega né E aí tá encerrando a live né Pra quem já conhece aí eu sempre faço uma hora de live né Se você está comigo eu vou te falar comigo Não tem sentido O que é esse teu amor O que é esse teu teu amor Dê tá bom demais né É É É É É E aí, tá top demais, hein, galera. Tá do 26 metros. Edson Costa, boa noite aí, Edson. Seja bem-vindo, amigão. Embora acelerando, hein, Edson. Botando pressão aqui na Scania Neo R500. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí Embora Marinho, vamo que vamo, amigão. Será que é a 1.43? Eita, nós. Vai, boa. É, Marinho, eu não curti muito aqui, foi só esse volume aqui, né. O som dele ficou mais baixo, eu percebi. E dentro da cabine do caminhão fica alto demais, se liga. E aí, se eu aumentar os vridos aqui, ó. Aí você não escuta nada, né, mano. Vai lá pra fora. Aquele silêncio total, né. Quer dizer, aqui pra mim tá baixo, né. Não sei pra vocês, né. Eu tô usando ali o som do OBS também no talo, né. Nem configurei, nem nada. Do jeito que eu cheguei, já foi abrindo ali a... Pegando a viagem e abrindo a live. É tanto que eu não tô usando nem praticamente mod, né, rapaziada. O reboque aqui é do próprio mapa, né. O caminhão é do jogo. Olha que cenário. Olha que cenário. É tanto que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá desigir. Não é que eu queira sempre se torne. Isso é só um cuidado de paz. E me arido. Te amo. E eu amo isso. E eu tento a ver mais. E eu tô usando só 400 e poucos KM ali, né. Matou a velocidade ali do caminhão, hein. E eu tô usando só 400 e poucos KM ali, né. E aí 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 Não, mesmo assim Maris, mesmo assim Maris, se você conseguir, mesmo que você consiga baixar o som da cabina, ele não vai não, fora do jogo ele fica baixo. Você tem que aproximar bem aqui para a cabine, para poder ouvir o som, é bem legal, né. É só olhar um negócio aqui rapaziada, rapidão. Ah, mas a live da manhã vai ser top, hein galera. Reinaldo B, salve salve mano, boa noite, seja bem vindo aí Reinaldo. ETS 2 Android no Android, aí deu valor, hein. Show, valeu Fran Sinaldo Silva, tamo junto, salve salve mano. O Marinho por ali, não entendi. Pois é Marinho, mas pode ser que na próxima versão aí os cara conserte isso, né. Eu não sei como é que vai ser, mas tá valendo, hein. Vamos embora. Vamos acelerando aqui a scaninha, duas scans aí, se liga. É errando demais aqui, aí não hein. Salve, salve Pisceline Beleza Pisceline, boa noite Seja bem vindo meu parceiro Obrigado pela presença Simbora que acelerando aqui não vai o dourado Aí tem pressão Pode crer em Francinal Pressão até umas horas Se liga no cenário R500 ali R500 ali Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Atrasada também, né, rapaziada? Tem, mano. Tem, mano. Tem as formas assim de pagamento lá, ué. Boleto. Paga lá no boleto, mano. Você vai mandar imprimir o boleto, se não tiver o cartão, né? É, mano. Toda vez que o jogo atualiza, o jogo entra em promoção, entendeu? Ele sai da promoção, ele sai do preço atual dele, né? E vai pra promoção. Sempre é R$ 9,99, parece. E aí, caixa velho, você ainda não jogou com o vovão, mano? Roda, mano. Placa de vídeo ali é mais pra quê? Pra galera que... Que quer fazer edições, né? Gravar, ter uma imagem bacana. Com a placa de vídeo é bem legal, mano, também. Mas tem um requisito dele aí, beleza? Na descrição aí da live. Entra na descrição ali, tá um requisito, beleza? Ainda não, caixa velho, tranquilo, mano. Eu tô mexendo nele, cara. Eu acho que hoje de madrugada eu vou tentar ali atualizar a suspensão A-A dele. Já atualizei algumas coisas dele, né? Alguns bugs. Rafa Game, salve, Rafael Game, beleza, Rafa? Valeu pela deitada, amigão. Obrigado pelo like, tamo junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Beleza, caixabel. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Manil. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu uso na versão 1.40 dele É, eu também estou usando na versão 1.40 Na versão 1.42, né? Ele não foi atualizado ainda para 1.43 Que eu saiba não, né? Ó, aí sim, hein? Ó o canalzinho top aqui também, rapaziada Dá a lenha ali Dá a lenha game Aí dou valor, hein, mano? E falar nisso, né, mano? Eu tenho que dar uma olhada na atualização do meu som Saga Tá, guys, salve, salve, mano O celular está longe aqui para mim Dá uma olhada, é ruim Ah, olhou lá, está 39, mano Então fica de olho nele, mano Porque ele vai dar uma baixada aí, entendeu? Tá rolando uma promoção Tá rolando um evento também lá no Home Drive Truck Tem que ficar esperto na Steam, mano Porque Sinceramente Eu não recomendo você jogar o jogo pirata, né? Eu recomendo o original Porque o original você recebe ali as atualizações certinho, né? E o jogo fica mais leve, né? Fica mais tranquilo Eu gosto mais dos antigos 73 Também eu tenho Ah, é legal Olha o Fusquinha lá Impressando Faltando só 13 KMs, rapaziada Para nós estar encerrando a live, beleza? Beleza Ah, é legal Vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos estacionar o bruto, né rapaziada? Vamos lá. 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 Salve, salve, FH! Chegou por ali, hein? Quer deixar aquele ex lá do meio dele, lá, retinho, né, galera? Posso deixar pegar lá no poste, aí sim. Demorou, mas colocou, né, galera? Aí é o que vale. Beleza, FH? Já estou encerrando aqui, hein, galerão? Está dando aquela encerrada por aqui, né? Deu tarde, né, rapaziada? Mas está valendo, hein? Galera, amanhã tem live, beleza? Domingão aí vai ter live à tarde no canal, né? Eu conto com o apoio de vocês ali, beleza? Boa noite para todos ali. Aqueles que compareceram aqui na live, muito obrigado, né? Tamo junto. Cadê a mangueirinha aqui do reboque, hein? Faltou ali, hein? Tem alguma coisa bugando. Ah, não. Já está solto, né, galera? Afastar ela aqui para frente, né? Tamo junto, FH. Valeu, mano. Obrigado pela presença. O Cachavel ali. Tamo junto. O Gumbaz. Salve, salve. Boa noite aí. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu vou estar encerrando por aqui, né, galera? Procurar um lugar aqui para estacionar ele. Eita, nóis. Aqui para o cara dar aquele grau, né? Aí sim, hein, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês aí. Valeu, Marinho. Tamo junto, hein, mano? Aí, eita, nóis, viu? Que é isso, maninho? Vamos que vamos, mano. Termina de montar a máquina aí. E logo mais aí, essa semana, se Deus quiser, vamos fazer aquele balai, né, carinha? Tamo junto. FH. FH Vídeos por ali também. Valeu, hein? Cachavéu, meu parceiro. Obrigado pela sua presença sempre. Olha o carinha aí dando aquele talento ali no... Eita, nóis. Tá louco na roupa ali. Tá vendo? É isso aí. Beleza, rapaziada? Valeu, Cachavéu. Obrigadão. Bom final de semana para vocês aí, rapaziada. O Sagaz ali também que pintou por ali, né? Tamo junto, hein, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Aquele meu abraço. E amanhã, por volta ali das... Duas horas, eu acho. Três horas da tarde. Não sei o horário ainda, rapaziada. Mas qualquer coisa eu posto lá na comunidade, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui. Um beijo na boca O cheiro da pele Nas horas de amor Que era um prazer Não quero relaxar Tudo acabou Só quero relaxar 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 Obrigado.